Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Finalzinho de dia agora, 5h27, tá indo eu e Rafael, cabeça branca, pra poder pegar uma Dodge Ram. Ok, deixa que a gente vire a left. Então, ele buscou a Dodge Ram 2019 Azul, que nós havíamos deixado na loja, na concessionária da Dodge, porque tinha um recall, já foi arrumado, vamos lá buscar. E aí, estou vendo que vocês estão gostando dos vídeos aqui, mostrando os lugares, então, toma pra cabeça! Bora mostrar pra vocês aqui, um pouquinho daqui pra lá. Aproveitar e parabenizar o Rafael, que comprou a BMW X5. Vai, filho, você não abriu. Você está tirando minha atenção. Comprou a BMW X5, aqui, ó. Hã? Essa é minha! A BMW X5, não, a BMW X3, que eu peguei na troca do Tesla. Rafael, deu uma volta nela e a paixão tomou conta desse coração bandido. Então, aí, ó. Parabéns aí pro Rafael. A Mulberry é sensacional, vende carro até pra funcionar. O funcionário vende carro e o funcionário compra também. Ai, ai, ai. Estamos aqui na Broad Street. Aqui é uma avenida bem larga, aqui na cidade de Newark. E daqui onde nós estamos indo, pra onde nós estamos indo, deixa eu ver aqui se dá pra ver. Dá 22 minutos. Eu não sei se eu vou gravar os 22 minutos pra vocês. Porque esses vídeos que são direto do celular, eu subo eles direto do telefone. Ó, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Aí o prédio da imigração, ó. Esse é o prédio da imigração aqui de Newark, ó. Foi aí que eu fiz a minha cidadania. Lá naquele... Andar lá de cima, lá. Tá vendo aí? Aí eu tô aqui na porta desse prédio, com um monte de carro parado aqui, apontando o dedo. Mostrar pra vocês um pouco. Esses vídeos estão fazendo maior sucesso aqui no canal. Vocês estão gostando. Então, eu vou mostrando pra vocês. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, né? Nos vídeos que eu coloquei aí. Eu tava pensando em fazer uma live. Aqui no YouTube. Respondendo perguntas dos seguidores. Qual o melhor dia que vocês acham pra fazer essa live, hein? Deixa aí... Ó, a polícia. Ó, os homens! Ó, os homens! Deixa aí no comentário que dia que vocês gostariam que eu fizesse uma live, trocando ideia com vocês, aqui no YouTube. Ó, gasolina regular 3,45. Turn right onto Washington Street. 3,55 regular. 3,45 no cash. 3,79 o diesel. Tá vendo aí, ó? Uma das pessoas me perguntaram, né? Do carro a diesel. Quando viram que o Junior comprou aquele carrão, né? Expedition. Na realidade, as pessoas aqui, elas não estão muito ligando pra comprar carro de passeio a diesel. Porque a gasolina é muito barata, né? Então, você vê aí que é 3,45. Quase 4 litros de gasolina. Então, realmente não compensa muito. Agora, pras pessoas que dirigem caminhonete e precisam que essas caminhonetes carregam peso concreto, essas coisas assim. Aí, sim, eles compram o carro a diesel. Vamos passando aqui nas entranhas da cidade de Newark. Essa aí que é a placa temporária aqui de New Jersey. Depois que a gente dá essa placa de papel ali, ó. A pessoa tem 30 dias até a gente resolver a documentação. E aquela placa ali... Nossa, tá escuro esse vidro aqui, hein? Não retrovisou, dá pra ver direito. É. Ali, aqui a placa de New Jersey é aquela ali. Vamos ver se dá pra dar um zoomzado aqui. Deixa só um pouquinho. Tá vendo aí, galera? Tá vendo aí, Dona Filé aqui. Rapaz, o Júnior é doido demais. Olha o tanto que esses vidros é escuro, bicho. Olha. Não é Covid, não, né? E garro. Hoje em dia tá mais fácil peidar do que você. Tá, sim. Fica um. Ai, ai, ai. Essa área aqui, galera, não é o wire and bound. Pra quem acompanha os vídeos, sabe que o wire and bound fica do lado de lá. É o lugar onde tem mais imigrantes, principalmente de nacionalidade brasileira. O lado de cá, que é onde fica mais a loja, é uma área mais de prédios, grandes centros comerciais, bancos, enfim. Muita coisa aqui. Você vai pra onde aqui? A lá esquerda, a lá direita. Cuidado. Isso, caboclo. Menino chonado. Vamos rompendo, vamos rompendo. É bom que vocês conseguem ter uma noção do como é aqui, entendeu? Tanto as pessoas que estão no Brasil, tanto as que estão em outros estados. Porque tem muita gente de outro estado também. Rapaz, você viu a fechada que o cara deu ali no carro? O cara tava aqui, passou assim na frente do outro e... Meu Deus, o povo que dirige muito mal. Meu pai amado. Esse que eu ouvi aqui... Olha, por que que ele tá mandando vir por aqui, cara? Ai, meu Deus, você é bombo demais, cara. Faz tudo pra poder ir pra casa hoje. Será por quê? Pra poder andar na BM. Ah, velho, você já tava num carrão danado, velho. Você tinha um granchero aqui, pô. Fala nisso. Ih, tá acabando a bater. Tenho que ligar pra minha esposa. Fala que eu não vou dormir em casa hoje. Vou dormir na BM. Ô, Miriam, você tá escutando, né? Eu não sou eu, não. É ele, tá? Ele que tá com essas ideias aí de sumir. Ah, porque agora não sei o quê. Negócio de levar café na cama, não. Leva café na BM. Isso é bom demais. Vamos que vamos, povo! É, velho. Falei pro Davi, fui eu. Pra PM. Você falou com ele? PMW, Davi? É. Nossa, bicho, as imagens desse telefone são muito boas, viu? Quando eu gravo aqui do iPhone e depois eu gravo da GoPro, dá uma diferença danada de vídeo. Inclusive, outro dia me perguntaram aqui no canal Brasucano qual era a câmera que eu uso. Eu uso um iPhone 13 Pro. Aliás, meu telefone não é Pro, ele só é 13. É um 13 Pro, não é o 13 Pro Max. É um iPhone 13 Pro. Eu não gosto desse telefone que você tem que ter uma bolsa pra carregar isso, não. Grande, mais, dá conta. Você tá doido. Em México, o negócio de venda de carro não precisa de telefone menor. Tô fazendo vídeo aqui e tem gente mandando mensagem aqui pra mim, querendo carro. Isso que eu tô falando. Quantos? Oi? Quantos carros? Aí, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aí o ônibus aqui, ó. Nossa, um ônibus. Não, tem gente que quer saber como é que é. Nossa, o Subway. É um Subway, ele. Nem eu sabia que é um Subway. Vixe, ônibus. Ônibus, eu não tô falando de Subway de comida. Não, mas Subway não é ônibus. Subway é negócio de trem, né, não? Aquele ali é alimentação. Nossa. Aquele ali é alimentação, filho. Rapaz, mas você tá num pigarro, hein? Tá num pigarro. Podia comprar aquelas partilhas de 1,99. Nossa Senhora. Depois a gente conta pra eles como é que é. O quê? O que aconteceu comigo. Ah, mas aí tem que ser um outro vídeo pra ser surpresa. O que é que é? Sabe como é que vai ser o... Sabe como é que vai ser... Hã? Você? Eu acho que fez. Sabe como é que vai ser o vídeo onde nós vamos contar pros seguidores? Não, gente. Hã? Vai ser ele comprou uma loja de 1,99. Aí dentro do vídeo a gente conta. Galera, vou falar um negócio pra vocês. O Rafael, na compra da BMW dele, o crédito dele tá tão bom, tão bom, tão bom, que a taxa de juros que ele pegou foi de 1,99 ao ano. Quando ele comprou o primeiro carro comigo, a taxa de juros dele era o quê? 13? 13,49. 13,49. Foi quando que você comprou aquele carro? Há um ano e meio atrás. Há um ano e meio atrás, a taxa de juros do Rafael foi de 13,49. E ele vem trabalhando no crédito dele desde então e hoje, né, ele rodou pra ficar com a BMW, a gente pegando o carro dele na troca, a Cherokee, e deu 1,99 de juros ao ano. Quanto que você vai pagar de juros? Quanto tempo que você financiou? 5 anos? Financei 5, é. Fala pra eles quanto que é o juro que você vai pagar em 5 anos. 5 anos? Não deu nem 3 mil, não. Não deu não, velho? Tá doido? É tipo assim, é insano, insano, insano. E não fui eu que fiz isso pra ele, não. Foi ele que fez isso pra ele. Às vezes as pessoas falam, ah, mas que pra ele você conseguiu, pro outro não. Não, não somos nós que conseguimos. Quem consegue isso é o esforço da própria pessoa. Então tá aí, ó. Bacana pra caramba. Tão quase chegando aqui. Vamos ter que pegar 280? Dá 70 dólares por mês, meu juros. 70 dólares por mês? Aí, galera, vamos pegar 280 aqui agora. Pegar um trânsitozinho chonado ali, viu? Vai lá, só aqui. Tá bom. A não ser que alguém bate aí na frente, né? Ninguém não sabe. Não, mas aí, com essa perspectiva só que tá ruim. Pergunta pra Andressa se vai ficar bom. Nossa Senhora. Vai nevar, ela vai falar assim. Sábado diz que vai nevar. Vai nevar, vai nevar tudo. Sábado? Parece que é. Nesses dias que neva muito, não aparece ninguém lá. Te falei que eu não vou trabalhar sábado, né? É, sei que eu não fico esperto, não. Sei que não abre os olhos até chegar no pranto. Bate, né? Aí, galera, chegamos aqui nos 180, filmei mais um pouquinho aqui pra vocês, trocando uma ideia. Vou fazer um vídeo mais detalhado aí sobre essa taxa de juros que o Rafael pegou, como é que foi, como é que não foi. Vou mostrar em perspectiva pra vocês os números. Vou fazer um vídeo mostrando como que foi a entrada, como que é, como não é. Maravilhoso. E detalhe, né? A Cherokee tinha sido o primeiro carro que você comprou, financiado, não foi, Rafael? Aham. E quantos cartões de crédito você tem? Hoje? É. Cinco cartões de crédito. Cinco cartões de crédito. E sempre dando manutenção neles, né? Óleo, óbvio, né? Claro, eu uso todos e pago todos todo mês. Então, tá aí, gente. Depois a gente vai fazer um vídeo pra vocês mostrando na íntegra como é que foi, como é que é, como é que não é. Pra que vocês possam entender. E também, nesse vídeo que eu vou fazer, eu vou dar alguns outros, algumas outras, fazer umas outras simulações pra que vocês possam ver como que funciona. Vou ficando daqui, vocês daí, solta o dedo no like, se inscreve no canal. Pra ficar legal. Tchau!